Profissionais educadores de 13 unidades de educação infantil participaram de uma palestra ministrada pela professora Luciene Toneta. O evento ocorreu na ETEC de Artonogueira na última quinta-feira. A capacitação, neste primeiro momento, é um importante passo para a implantação de um projeto anti-bullying nas instituições de ensino nogueirense. O projeto é voltado a escolas de educação infantil e de ensino fundamental. Onde há divergência de ideias, há possibilidade de conflito. E o conflito, eu preciso dizer, ele não necessariamente é uma coisa ruim. Ele pode ser, inclusive, uma coisa muito bacana, desde que se saiba como lidar com esse conflito. Então, o que é que precisa sempre quando a gente tem um conflito? Que alguém se posicione como mediador desse conflito. E não necessariamente apenas e tão somente como um fomentador do conflito. A nova norma define bullying como atos de violência física ou psicológica desferidas contra uma pessoa de forma constante e sem motivação evidente. Só que, em 2015, um projeto de lei foi aprovado para que as escolas instituíssem campanhas anti-bullying, combatendo dessa forma esse tipo de violência. O bullying é algo que acontece de maneira que a educação acaba não vendo. Então, eu acredito que o bullying existe sim, a gente não pode negar. E por isso que a gente precisa ir atrás de maneiras para que a gente possa combatê-lo antes de isso se tornar algo muito sério. Porque o ser, o cidadão, ele precisa perceber que ele não vive sozinho, ele precisa do outro. Disparamos essa reflexão, essa possibilidade de pensar um projeto aqui em Artur Nogueira, em que envolvêssemos crianças, famílias e professores, na organização desses projetos anti-bullying, construídos coletivamente por essa equipe de professores, pais e crianças, para que a gente possa ter, neste país, então, o tema da convivência estabelecido como um valor nas escolas. O projeto Leitura na Escola, Ética e Cidadania vai ter como objetivo a redução de violência e a melhoria da convivência escolar. O programa inclui a formação dos profissionais da educação e a utilização de literatura infantil no auxílio da superação do bullying. O calendário das ações teve início nesta semana com uma palestra de sensibilização e se estenderá até novembro.